Uma boa noite a todos vocês, meus amores. Estou aqui no quinto dia de dicas ao vivo. Estarei com vocês sempre dando dicas ao vivo sobre o meu trabalho, designer de sobrancelha e micropigmentação. Ontem eu falei para vocês que eu não estava muito bem e com infecção de garganta. Eu continuo não estando muito bem, mas não vou deixar de poder estar aqui com vocês. Minha garganta está bem infeccionada, todas as vias congestionadas. Hoje mesmo fui no médico duas vezes, tomei duas injeções. Agora o meu filho acabou de sair daqui e falou assim para mim, Mãe, você já está melhor? Porque eu levantei da cama só agora para poder vir transmitir ao vivo para vocês e passar um pouco do meu conteúdo para vocês e tudo que eu aprendi durante todo esse tempo. Hoje eu queria falar para vocês muitas coisas, mas a gente vai dividindo pouco a pouco, né? Durante os dias que eu estarei com vocês. Mas todos os dias eu gosto de deixar uma mensagem e continuo batendo em cima da perseverança. Por conta da perseverança, eu estou aqui com vocês mais um dia, nesse quinto dia de dicas de designer de sobrancelha. E uma frase que me chamou muita atenção no dia de hoje é a seguinte frase. O importante não é o que acontece, mas como se reage. Então, em meio a essa tempestade de não estar legal, de estar doente, Ai, o que eu faço? Cancelo os clientes, vou no médico, fico de cama. Mas por trás de tudo isso tem algo muito maior, algo muito maior que é eu estar aqui com vocês, mesmo não estando bem, peço a compreensão de todos vocês, mas assim, por não desistir do meu sonho, e eu acredito que muitas de vocês que pedem para mim sempre dicas, sugestões, eu também estou compartilhando um pouquinho do meu sonho com o sonho de vocês, podendo ajudar vocês, nesse momento que, quando eu ingressei na minha carreira, eu não tive ninguém para me ajudar. Saí do curso praticamente sem saber quase nada, fui praticar nas clientes, e aí que eu comecei a aprender, e a minha força de vontade, a minha determinação, procurando vídeos, fazendo os testes mesmo, e sempre tentando melhorar. E eu sei que hoje, muitas de vocês precisam de alguém para te dizer assim, vai em frente que vai dar tudo certo, e eu estou aqui para fazer isso por vocês. Hoje eu estou aqui com quase 40 graus de febre, mas estou sendo medicada, estou bem, graças a Deus, e eu quero dizer para vocês, não desistir. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, hoje eu estou aqui crescendo junto com vocês, não estou sozinha, eu sei que tem alguém comigo que está me ajudando, que está fazendo eu estar aqui. Porque se eu não tivesse ninguém que estivesse me acompanhando, e acreditando no meu trabalho, fazendo comentários, elogiando, que eu estou assim, extremamente feliz, talvez eu não tivesse força para estar aqui. Só que se eu estou aqui, é para o objetivo maior, tá bom? Queria deixar essa dica aí para vocês, não desistir do sonho de vocês, e perseverar mesmo, porque lá no futuro tem um destino extraordinário para todos nós. Para mim e para vocês que estão aí do outro lado da telinha. A dica de hoje é a seguinte, gente, são muitas coisas que, assim, no decorrer da minha carreira, eu fui aprendendo com os erros e os acertos, né? Então, são coisas que eu quero passar para vocês, para que vocês não sofram, para aprender como eu sofri na marra, né? Então, hoje eu vim falar para vocês como a gente pode escolher uma boa pinça para poder realizar o nosso trabalho, entendeu? Então, eu separei algumas das pinças que eu tenho. No outro vídeo, eu falei para vocês sobre as três diferentes tipos de pinça que nós temos, né? No mercado, para estar realizando o nosso trabalho de designer de sobrancelha. Hoje eu mudei até o local, porque lá na minha sala é muito frio, e aqui é bem mais quentinho, então eu prefiro ficar gravando aqui dentro de casa mesmo, tá bom? A pinça chanfrada, como eu já havia dito para vocês, né? No vídeo anterior, que é a pinça mais indicada e a pinça que eu mais gosto de trabalhar. A pinça de ponta reta, que é a pinça para pelos grossos, né? Olha lá. Para retirar pelos grossos e longos. A pinça chanfrada, que é uma pinça intermediária e ela é usada para tirar pelos curtos, medianos e pelos mais pequenininhos. E a pinça de ponta, a pinça chamada de pinça ponta romba, pinça de precisão, pinça de ponta fina. Ela tem vários nomes. Quando eu fiz o curso, me falaram que ela chama pinça de ponta romba. Hoje se usa dizer muito assim, pinça de precisão, porque ela tira os fios mais finos e os menores fios, aqueles que ficam bem enroscadinhos na sobrancelha da cliente. Tá. Como eu já tinha dito a respeito disso, eu vou ensinar vocês a não comprar qualquer tipo de pinça. Porque eu, quando eu ingressei nessa carreira, eu comprei muita pinça, muita, 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 muita. E nenhuma que, vamos dizer assim, servisse para poder realizar o trabalho. Comprava pinça, chegava lá da hora de poder trabalhar com a pinça, a pinça não prestava. Agora, eu trouxe alguns modelos de pinça aqui, para vocês poderem observar. Quando vocês forem comprar pinça, não sei como eu vou fazer para vocês observar esse detalhe. Ó. Quando vocês forem comprar uma pinça, vocês têm que observar que essa pinça, na hora que ela fechar, ela tem que ter as duas bases da lateral igual. Geralmente, quando você vai numa loja de cosméticos comprar, um lado dessa pinça é mais grosso e o outro lado é mais fino. Essa pinça, ela não tem precisão na hora de retirar os pelos. Então, tem gente que me acha louca. Eu chego lá, na perfumaria, e eu fico olhando as pinças dessa maneira, para ver se as duas têm o mesmo lado, né? A espessura do lado, e para ver se elas têm o fechamento correto. Porque se ela fechar torto, ela não presta, ela não vai tirar pelo. Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui, ela é maior zona, dá para ver melhor. Ó. Se ela fechar certinho, preciso, as duas, os dois lados, não ficar nenhuma saliência para fora, tá? Essa pinça, ela tem precisão, e você vai conseguir fazer um belo design com ela, porque ela vai tirar legal todos os pelos, tá? A pinça fina é a mesma coisa, tá? Ó, ela tem que fechar direitinho e juntar uma pontinha com a outra. A única coisa que eu não gosto da pinça de precisão, ela caiu no chão, acabou a pinça. Porque ela não vai ter mais precisão, não vai, não vai dar mais para usar. Porque, realmente, amassa a pontinha, você não consegue tirar mais nenhum pelo com ela. Essas, tem umas pinças maravilhosas. Essa aqui, ó, eu sou apaixonada por ela, mas ela caiu no chão, amassou a ponta, e também acabou. Então, gente, é assim, quando você for escolher uma pinça, ó, ela caiu do chão, olha quando fecha ela, tá vendo? Tá dando para ver? Ó, ela não junta as duas, as duas bases, ó. Ela fica abertinha, bem aqui no cantinho, não sei se deu para vocês perceberem. Essa pinça não é boa, ó, dá para vocês verem. Essa pinça não é boa para restirar pelo, ela não tem precisão na hora de pegar os pelos. Peraí, gente. Diz que é para eu passar mil vezes por dia, né? E eu tô tentando. Mas, geralmente, ó, pode observar, todas as minhas pinças, elas têm as duas bases retinhas, igual, e ela tem pegada, ó. Tá? Geralmente, eu tenho uma pinça da Mundial, ela não é, não é, porque todas as pinças, é profissional. Você, até você mesmo, porque quer fazer um, realizar um design de sobrancelha em casa, você pode comprar a pinça na perfumaria, mas nunca compra aquela pinça baratinha, de um real, porque aquelas pinças, elas quebram o pelo. E é a mesma coisa que você estivesse raspando a sobrancelha, ao invés de tirar o pelo, porque o pelo, ele tem que ser retirado pela raiz. Se você quebra o pelo, já era. Ó, essa pinça da Mundial, ela é um espetáculo. Ela tem muita precisão, a hora que você arranca o pelo, ó, pode observar. Outra dica bem legal. Quando você for comprar uma pinça, elas têm que deixar lá na perfumaria, você pegar o pelo, peraí, você pegar o pelo, ó, do seu braço, pra ver. Se você for comprar a pinça e você pegar com a pinça, o pelo, ó, tá vendo? E puxar a pele, isso significa que a pinça, ela tem boa precisão, ó, tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar aqui, puxando a pele do meu braço, ó. E arranca o pelo pela raiz. Se ela não tiver essa pegada, é porque ela é aberta e ela não vai realizar um bom desenho, tá? Mesmo a pinça de ponta fina, qualquer uma delas. Você pegou o pelo, ela segurou o pelo, ó, ela é uma boa pinça. Essa pinça, então, de ponta quadrada aqui, ó, ela é excelente, ó. Pegou o pelo, ó, puxou o pelo, tirou uma boa pinça. Então, quando vocês forem comprar pinça, presta atenção nesses pequenos detalhes que isso faz muito a diferença na hora de você realizar uma boa compra pra poder, porque, assim, não é tão barato. Então, a gente também se preocupa de comprar um equipamento de boa qualidade pra poder realizar um designer de boa qualidade. Me perguntaram sobre as tesouras. Eu tenho várias tesourinhas. Eu gosto sempre da menorzinha, eu não gosto de usar aquela bem longa. Por quê? Porque ela tem que ser com a pontinha fininha, não pode ser aquela tortinha, porque senão você vai cortar o pelo da sobrancelha de maneira errada. Então, ela tem que ser essa, sim, porque você tem que cortar reto a base dos pelos. Então, tem que ser a tesourinha de ponta reta, tá, gente, ó. Aí, acho que vocês puderam entender, né? Se você não comprar uma pinça de boa qualidade, você vai ferir o seu cliente, vai causar lesões na pele da cliente. E lembre-se, toda vez que você for fazer a retirada do pelo, sempre no sentido do crescimento do pelo. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês se aqui tem um pelo ou não. Meio difícil, acho que não vou conseguir mostrar pra vocês, tanto que eu não tô nem enxergando. Mas, ó, tá vendo? Ó, no sentido do pelo, você vem aqui e tira, e consegue tirar o pelinho. Tão enxergando o pelinho que eu tirei? Acho que deu pra enxergar, né? Olha lá, ó, tá na pinça. A pinça é tão precisa que ela retirou o pelo da raiz e ficou segurando a pinça. Gente, muita suavidade, tá, na hora de trabalhar com o seu cliente. A mãozinha é bem leve, não precisa, assim, ter brutalidade na hora de ficar puxando o pelo. Porque também, com isso, você ajuda a amenizar um pouco a dor do seu cliente. Tem cliente que tem muita dor e existe anestésicos na farmácia, aquele émula e muitos outros. Se ela é muito dolorida, pede pra ela passar uma hora, esse anestésico, antes de estar indo realizar o designer. Isso, se você for realizar o designer com pinça. Se não, você pode também, é... Porque também existe o designer com cera, que eu vou estar explicando mais pra frente com vocês. O designer com linha. Eu, particularmente, não uso fazer depilação a linha. Eu não gosto. Então, é gosto de cada um. Mas, com cera, eu vou ensinar pra vocês. Fazer a depilação da sobrancelha com cera. Existe muitas pessoas falando que não gostam, que depilam com cera. Eu até entendo o ponto de vista de cada um, mas eu também tenho o meu ponto de vista. E depois eu vou explicar certinho pra vocês em relação à depilação da sobrancelha com cera. Mas a dica de hoje foi essa. Como vocês escolherem uma boa pinça. Como vocês saberem se a pinça tem uma boa pegada, né? Na hora de vocês comprarem. E é isso aí, gente. A dica de hoje é essa. E eu agradeço o carinho de vocês. Por isso eu estou aqui, tá? Quero muito que vocês pensem em tudo que eu disse. Que é muito importante a gente perseverar em tudo que a gente quer. E deixar os obstáculos não interferir nos nossos sonhos. E construir com os tijolinhos o nosso castelo. Eu quero agradecer. Desejar uma boa noite pra todos vocês. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá. Ana Caroline Santos. Se inscreve no meu canal. Deixa o likezinho lá pra gente. Curte. Compartilha. Porque quem compartilha multiplica conhecimento. Eu estou aqui dando meu feedback de tudo que eu aprendi pra vocês. E eu acredito que vocês também queiram poder estar ajudando outras pessoas. Porque isso faz a gente crescer, tá? Nunca se esqueça disso. Então, gente. É isso aí. Tem também, logo abaixo dos meus vídeos, o meu site. O meu blog. Tem meu Facebook. Quem quiser entrar em contato comigo também. Tem todos os meus canais de rede social. E é isso, gente. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de vocês. E até amanhã.